Hoje eu tenho um convidado aqui no Feminíssima, de honra, que todo mundo conhece, o arquiteto Carlos Lemos. Vou te dizer assim, tu é um dos arquitetos que eu mais respeito aqui no Rio Grande do Sul, tu sabe disso, sabe o quanto eu tô feliz de te ter aqui, né, Carlos? Eu que agradeço. Nosso amor é antigo. É verdade, é minha madrinha, eu sempre digo isso, né? Me diz uma coisa, Carlos, hoje tu veio aqui por um motivo muito especial e muito bacana da parte, da tua parte, dos arquitetos que participam dessa ação, não é? E a gente quer contar com a ajuda de vocês. Vamos lá. Nós temos um grupo chamado Arquitetos e Designers Unidos e desde o primeiro dia 1 de maio, há um ano atrás, né, porque maio teve 365 dias, nós nos unimos para realmente nos envolvermos com o resgate, com o acolhimento, com a atenção para todas as pessoas que perderam. Perderam. Muito ou tudo. E esse grupo se fortificou ao longo desses 365 dias, né, para realmente fazer uma ação de doação, de carinho, de envolvimento. De acolhimento. E de acolhimento para essas pessoas. Durante esses primeiros dias, realmente nós fizemos uma ação indiscriminada para quem nos pedisse. Claro. Então, nós fizemos muitas doações de roupa, cobertor, alimento. A gente fez uma doação grande. Eu sei que a nossa querida Graça Brenner está junto, né? Claro. Esse grupo é proveniente de um outro grupo maior de profissionais que ela começou a organizar. E aí, quando a gente se realmente empenhou nisso, nós criamos o grupo dentro do grupo para fazer um foco nessas ações. E assim, todos nós somos extremamente bem envolvidos e a Graça fica capitaneando tudo. Ela é uma leoa. Sim, ela é líder, né? Ela é uma leoa, com certeza. E nós conseguimos atender um número super grande de pessoas. E agora, depois que, enfim, nós passamos a fase do resgate, do acolhimento inicial, da limpeza das casas, nós optamos e adotamos 17 famílias. Que bacana isso. Essas 17 famílias, enfim, vão receber uma atenção extremamente grande do nosso grupo, com camas, colchões, o básico para recomeçar, não é? O básico para recomeçar, até uma mesa com cadeiras ou bancos para poder sentar e voltar a ter uma vida normal dentro do novo normal, né? Sim. Porque nós vivemos um novo normal hoje. E o bacana disso é que nós vimos que muitos dos nossos colegas, dos nossos parceiros comerciais, também se envolveram. Como é que a gente, como é que os nossos telespectadores que estão assistindo, como é que eles podem ajudar? Porque, gente, assim, quando acontece uma tragédia dessas, no início a ajuda é muito grande. E depois ela vai se esvaindo. E a gente quer ajudar pessoas sérias. Por esses aqui, ó, a gente bota a mão no fogo. Então, a gente quer saber como é que a gente pode ajudar essas famílias através desse grupo tão sério, tão bacana e tão comprometido. Como, Carlos? Nós estamos passando aqui o nome dos profissionais desenvolvidos. Nós não somos uma instituição. Nós somos empresas de arquitetura, profissionais de arquitetura e design que se uniram. Então, se você tiver o desejo de fazer um PIX, escolha o profissional que você conhece, converse com ele, faça o PIX para ele e ele vai indicar qual a ação que vai ser utilizada esse valor. Ou, se você for uma empresa, liga para a gente. A gente vai conseguir organizar quais as melhores ações que a sua empresa pode fazer dentro do nosso grupo para as respectivas famílias. Gente, nós estamos precisando. O Rio Grande do Sul está precisando. E a gente tem pessoas muito sérias, como esse grupo de arquitetos, e que vão saber encaminhar para as pessoas certas, não é, Carlos? É verdade, é bem isso. É um prazer te ter aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Te digo, assim, mais uma vez que tu é uma pessoa que tem o meu respeito, tanto pessoal quanto profissional. Muito obrigado. Tá? E tu és a minha madrinha, né? Então, eu tinha que vir aqui, pedir, gente, implorar, ajudem, tá? Não, não precisa implorar, porque a gente sabe que tem muita gente mola do quadro. É verdade. Conto com vocês. Ah, então contamos com vocês.